Eu nasci para te amar, também quero ser amado Alguns beijos que me prestem, estão todos bem guardados Dentro do amor esteve, tenho um cofre bem fechado Para não correr perigo, para nunca ser roubado Que bonito amar a vida, que bonito é perder Amar sempre em segredo, sem contar para de ter Ei, como é bonito amar e ser amado, companheiro Meu amor é todo ser, quero ser correspondido Mas valeu o amor sincero, porque vi o amor fingir Quantas almas vivem triste, nesse mundo de ilusão Mas eu sempre todos tenho, uma dor no coração Que bonito amar a vida, que bonito é querer ver Amar sempre em segredo, sem contar para de ter Amar sempre em segredo, sem contar para de ter